Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês então todos os personagens e todos os personagens de apoio do One Piece, o Burning Blood Então vamos lá, pra você conseguir ter todos os personagens, você vai ter que acumular muita grana você vai ter que acumular dinheiro pra você comprar aqui na base pirata Na base pirata você vai poder comprar os personagens jogáveis e os personagens de apoio que só vem pra te dar uma ajudinha ali e dar uma moral quando você estiver jogando Então tá, vamos ver aqui os personagens E aí Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que é o futuro da minha vida? Eu vou fazer tudo. Ah, eu tenho. Está bom. Não tem mais nada. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Obrigado. E? Como você... ... 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 O que é isso? Bom, esses foram então os personagens jogáveis e vamos agora para os personagens de apoio. Vamos lá. 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 Vamos lá.